Tenho muito orgulho de ter sido o presidente que junto com a companheira Dilma Rousseff mais fez pela inclusão dos jovens negros. Criamos, por exemplo, as cotas do ensino superior que mudaram a cara e a cor das universidades brasileiras e deram aos jovens negros a oportunidade de ocuparem cada vez mais espaços na sociedade. E eles provaram que só precisavam de uma oportunidade. E hoje são professores, universitários, mestres, doutores, engenheiros, arquitetos, médicos, advogados, empresários, diretores de televisão e de cinema. Mas ainda temos um longo caminho, um longo caminho a percorrer. Precisamos de cada vez mais negros ocupando espaços de poder, procuradores, juízes, ministros dos tribunais, superiores, servidores públicos de primeiro escalão, deputados, senadores, ministros e por que não dizer até um presidente da república pode amanhã vir a ser um negro. E quem sabe, quem sabe esse presidente pode estar aqui nesse plenário. Pode ser um de vocês.